Não me adianta, me fecha a torneira, que eu não me acredito em lágrima de cocodrilho, viu? Mutancinho, o que você quer que eu faça é pra te provar que eu te amo de verdade. Não me prova nada, não me quero provar nada. A única coisa que eu me quero é me sair daqui, me embora daqui. Mutancinho, tu quer me escutar? Eu não me escuto nada, eu não me quero escutar, eu me dei o ré, mas ninguém me escuta. Vamos embora agora, porque a dona Josefa me diz que me tem uma fazenda aqui. É longe, mas se nós me andar um dia e meio, nós me chega lá. Mutancinho, você não vai sair daqui, tá? Que isso, abono, como que eu não me vou sair daqui? Tancinho, você acha que eu te trouxe aqui a troco de nada? Agora a gente já tá aqui, e a desgraceira vai ser completa. Você não sai daqui! Pois é, elas passam por aqui e os camarins ficam nas laterais. Sai daqui e volta pra lá, entendeu? Isso dá muita agilidade ao desfile, eu gostei. Não é? E os modelos, você gostou também? Também, claro, você escolheu essa menina pra essa padronagem, não foi? É, porque ela é loura, tem olhos azuis, ela vai ficar muito bem. Eu também achei, e eu acho que você foi muito feliz na escolha das suas padronagens. Obrigada. E a sua ideia de juntar também o desfile às joias, foi uma ideia extraordinária. Você reparou com os jornais que estão comentando? É, mas era exatamente o que eu queria. O que nós queríamos, meu bem. Estou exausta, mas o desfile vai ser maravilhoso. É, mas eu tinha os motivos pessoais. É? Pra gostar que saíssem nos jornais? Você às vezes é meio misteriosa, não é? Não me diga. Você sabe que eu poderia dizer o mesmo a teu respeito? Só que a meu respeito seria por imaginação sua. Ô, Rebeca, Boris Aydan é o nome completo do seu marido? Claro. O nome do meu marido é Boris, não entendo porquê. Ah, porque é projeção pseudônimo, não é não? Minha vizinha, os homens de projeção internacional, sobretudo os muito ricos, não usam pseudônimo. Por que que você perguntou uma coisa dessas? É curiosidade. Curiosidade? Eu não fiz isso. Desculpa, se você pergunta, eu tenho alguma razão de ser. Não. Bobagem. Bobagem, mas de onde veio essa bobagem? Rebeca, eu tinha impressão de que... Não era aquela festa que vocês deram? Eu tinha impressão de que eu ouvi alguém chamando de... Achida. Como? Achida. Esse nome não te diz nada. Isso é uma loucura, Parício. Mas se o conselho da presidência vai ficar sabendo do segredo dos abdala... Eu vou perder muito mais do que a presidência da Vale. Mas, Deus santo, mas como a Lucrécia pode fazer uma coisa dessas? Contar pro Boris Aitano o segredo dos abdala? Mas ela tinha jurado... Eu não sei. Mas eu sei... Que há coisas muito mais estranhas do que a gente imagina por trás disso tudo. E o que nós vamos fazer, Parício? Nós vamos enfrentar tudo de cabeça erguida. Mas eu tenho a impressão... De que nós estamos sem saída. Meu San Vito, não se esqueça da gente. Ah, até que enfim resolveu aparecer, não é, seu Ricardo de Padoa? Sentem-se, senhores do conselho. Como sentem-se? O presidente aqui sou eu. Eu é que decido quem senta e quem não senta. Ih, baba, acaba logo com isso. Não enche, Fefe. Mas se você prefere, todos podem ouvir o que eu tenho a dizer em pé. Não! Sentem-se. Ai, eu nem acredito que finalmente eu vou conhecer o segredo dos abdala. E vocês dois, preferem ficar em pé? Estamos muito bem assim. Muito bem, obrigado. Muito bem? Então, podemos começar.